tá certo vamos lá, nossa, mas cara que às vezes enche o saco é, eu sei brother é o Legião Urbana 3 Legião Urbana 3 quando foi lançado em 87 eu tinha 16 anos eu tinha 16 anos cara a cada álbum da Legião Urbana era isso, era um soco no estômago era muito impacto porque eu cresci, tudo bem, ouvindo Caetano ouvindo Chico e tal nos anos 70 mas eu não tinha a bagagem pra entendê-los quando era criança quando o Renato surgiu, o Cazuza surgiu ali, já tava começando eu já tinha as referências e tudo e toda a letra, principalmente do Renato Russo era muito impactante pra mim e esse disco também não foi diferente, eu tenho dois como o meu preferido mas o 3 também foi uma porrada porque veio umas coisas muito diferentes como o Angra dos Reis que é belíssima e algo como o Faroeste Caboclo e supira a cabeça de um adolescente, né cara? como é a tua relação com o Que País é Esse? Bom, a primeira coisa que me veio fazia tempo que eu não lembrava disso mas eu me lembrei que eu ouvia eu tinha o disco e tinha o cassete eu ouvia no Walkman e aí eu tava numa aula de Química ouvindo Química e aquilo pra mim acabou com a minha vida de estudante porque eu percebi que eu nunca ia conseguir prestar atenção naquele negócio porque se tava escrito a música já dizia eu odeio Química eu odeio Química então aquilo ali pra mim foi um momento de aquela ruptura também de adolescente de achar o seu lugar e falar eu não quero que vocês estão me bandando eu não quero Química eu não quero essa porra eu quero outra coisa enfim, aí acho que casou muito bem a revolta do disco de algumas canções e Conexão Amazônica que a gente foi tudo ler o Marx ou Engels pra saber o que é quem será que é Marx e Engels eu sabia porque minha família sempre foi de esquerda e sempre família perseguida pela ditadura enfim, aquela coisa toda então a gente tinha uma noção ali em casa mas esse disco teve essa força assim pra mim teve uma coisa do punk e depois o Faroeste que o Faroeste era um fã um ET eu me lembro de ficar ouvindo as top 10 das rádios viraram um top 9 porque não dava tempo de tocar as 10 então porque tinha Faroeste quebrava esquema quebrava esquema dos caras então era top 9 porque não dava tempo de tocar as 10 na hora lá do programa eu me lembro disso então você fala cara como é que é isso é um improvável muito 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 acho saber ler o espírito do tempo que eles souberam a região e muito também de estar no lugar certo na hora certa também a gente saindo da ditadura acabamos de falar da ditadura a gente saindo da ditadura uma esperança uma revolta uma possibilidade de liberdade acho eles se encaixaram perfeitamente nisso e vai num lugar tão profundo que permanece é isso letras como que país é este que estavam sendo entoadas ano passado é pois é inclusive de gente que não entendeu nada não não o Sal vive batendo cabeça com o povo aqui por causa disso mas é sobre isso não já vi uns comentários já pavorosos André de que o Renato Ruh nossa não vou nem falar aqui entendendo todo o contrário da mensagem do Renato é isso é pois é não mas então quando a gente fala do da importância e da qualidade do que o Renato escreveu está diretamente ligada à temporalidade porque quando o material é bom ele vai fazer sentido 30 40 50 anos depois então assim tudo o que o Renato Russo escreveu não só por estar ligado nesse fio invisível do ser humano que ele era demais ele era muito é você né André ele sentia tudo ele entregava tudo ele vivia tudo por isso que os shows dele eram tão permeados por pausa para fazer discurso aí não sabia isso que ele levava levava uma ela estava na cabeça ele estava no chão era visceral não tinha outra possibilidade para ele a não ser ser visceral a não ser ser né e eu falo muito disso no livro porque para mim é um desconforto enorme ver que há pessoas que não percebem o poder da entrega dele em todos os sentidos então ele falava não só de amor mas ele falava de política ele falava sobre ser e estar no mundo dessa inquietude que sentimos hoje dessa solidão absurda que estamos sentindo hoje mais do que nunca com essas redes sociais que só nos isolam mais e mais e mais assim então eu posso analisar Renato Russo usando o Ben Churran que é o cara que está lidando com o contemporâneo falando de 2020 para agora sim o que que isso é possível né assim o que que o Renato tinha que você que canta essas letras e tem que para mais que cantá-las como intérprete também você tem que entendê-las e senti-las né assim sim o que que ele alcançou aí dentro olha eu acho que uma coisa que a gente sempre não pode perder de vista é que o Renato ele era um um estrategista do negócio ele pensava aquilo não era assim ah vou receber uma canção aqui não ele tinha método ele tinha um monte de caderninho que ele anotava as coisas ele tinha e ele tinha um cuidado específico em não colocar coisas datadas nas letras você não vai encontrar não é por acaso é porque ele já pensava nisso isso era uma coisa que ele tinha em mente porque ele falou vou fazer catálogo isso vai virar catálogo ele sabia disso ele é um cara que se preparou lá do do a 42nd Street Band lá né que ele escreveu quando estava com a perna machucada lá e não sei o que aquilo foi uma preparação para tudo ele visualizou a coisa toda escreveu e foi fazendo a coisa a coisa do disco 2 de ser um disco duplo de ser enfim a ordem tem aquele papel que é maravilhoso que vocês devem conhecer que é ele explicando a ordem do disco do disco 2 tem um texto dele explicando porque que essa é a primeira porque que essa é a segunda não sei o que quer dizer ele tinha muita consciência daquilo que ele estava fazendo não era assim um porra louca que recebia a coisa é ai baixou isso aqui não ele era um cara preparado e fez daquilo a vida dele então acho que isso é uma das questões e a outra é essa ele ser um cara sem filtro ele não tinha filtro pro bom e pro mal eu acho assim tem uma essas coisas devia ser difícil pro Dado Bonfá por exemplo as coisas dessas interrupções não devia ser uma coisa muito fácil sem saber o que ia acontecer no palco agora pra gente que tá assistindo é uma loucura porque é muito vivo é uma carne exposta é um negócio que é é muito de verdade não tem defesa essa que é a questão não tinha defesa no jeito de viver não tinha defesa era uma acelerar até onde desce mesmo assim essa que é a minha sensação isso faz com que a coisa que ele escreva seja verdadeira também e chega nesses níveis de profundidade não sei tô chutando aqui não sei